Fala meus amigos caçadores de carros tudo bem? Mais um carro que eu cacei aqui para um cliente uma Sorento, uma Sorenta 2014, motor 4 cilindros, motor 2.4 para um cliente de São José dos Campos Esse cliente aqui ele é, ele quis comprar esse carro para a esposa, quis não né, comprou, comprou o carro para a esposa e vai fazer uma surpresa para ela, ele veio de ônibus aqui para São Paulo, peguei ele aqui em um ponto em São Paulo trouxe ele aqui na loja, nós só estamos esperando a ex-proprietária voltar com o documento do carro assinado para ele voltar para São José dos Campos, e aí ele vai presentear a esposa que não está sabendo de nada não está sabendo de nada, ele sabe que a esposa queria esse carro, ela tinha já revelado para ele numa conversa que ela gostava muito desse tipo de carro e gostava muito da Sorento, do desenho da Sorento afinal, quem não gosta desse carro? Esse carro é muito bonito das SUVs, essa daqui digamos que é uma SUV de média para grande, ela tem um porte já maior do que boa parte das SUVs ela é maior por exemplo do que a Sportage né, na Kia você tem a Sportage e depois dela tem aqui a Sorento tá, então ela gosta desse tipo de carro e confessou lá, contou para ele que queria uma Sorento ele foi lá e fez essa surpresa, contratou meu serviço e eu encontrei essa preta em excelente estado ela está com uns cinquenta e poucos mil quilômetros, fez todas as revisões em concessionária né, um carro que ainda está na garantia de fábrica até 2019 né, vou mostrar aqui o interior para vocês que não conhecem o carro, conhecerem em detalhes né carro muito bem acabado tá, já ficou para o passado aquela história de que carro coreano tem acabamento ruim carro coreano não é bom de mercado né, isso aí é coisa do passado né Kia e Hyundai hoje são muito boas tá, então tem aqui vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico rebatimento do retrovisor elétrico, aqui ó eu adoro isso, adoro, isso aqui é bem prático para vagas apertadas né estofamento em couro e olha como couro está inteirinho ainda né, carro pouco usado, carro pouco usado, 2014 com essa quilometragem foi um carro que rodou pouco né aqui o volante, volante bonito com controle do som aqui do lado esquerdo e o controlador de velocidade aqui do lado direito é um carro que tem duplo airbag não tem airbag lateral nem de cortina, isso a gente deve encontrar só na na V6 que é a mais cara, mais completa aqui o painel para mostrar 54 mil quilômetros, painel bonito né fica com os números em vermelho, aliás os números em branco e o compradorzinho que tem aqui embaixo em vermelho os ponteiros em vermelho também, esse aqui está com um multimídia, não é original né, esse carro não sai com multimídia de fábrica mas muitas que a gente vê no mercado já tem multimídia, porque hoje é muito comum as pessoas trocarem aqueles rádios simples é um rádio simples que vende esse carro por um multimídia, então esse aqui tem câmera de ré, tem DVD, Bluetooth navegador né, então enfim, um sistema de som aqui mais moderno né, aqui um relógio reloginho digital, o pessoal critica esses reloginhos né, principalmente o Corolla, o pessoal pega no pé do Corolla porque o Corolla tem um reloginho digital né, azul, é desse estilo aí né, eu não vejo nada de errado relógio é relógio, relógio é pra da hora né, poxa vida bom, esse carro tem ar condicionado digital, dual zona aqui ó, aqui ó, ele tem duas zonas, então você pode deixar uma temperatura diferente aqui pro passageiro tá, você pode deixar quente aqui, gelado aqui né desligar aqui, entradas auxiliares aqui embaixo, câmbio automático, esse carro já, obviamente um carro do Sport aqui né com câmbio manual não venderia nada né, tem que ser, esses carros hoje tem que ter câmbio automático né, com opção de troca manual então você tem aqui, você pode mudar aqui pela alavanca, olha ó, coloquei a segunda marcha, aqui ó, primeira, segunda tá, e a câmera de ré, ó lá, tá lá a câmera de ré funcionando perfeitamente temos aqui um porta copos, esse aqui é pra controlar o volume do sensor de estacionamento né e aqui um modo ecológico né, ecológico ou econômico né, certamente é pra o carro ter uma condução mais suave onde consome menos combustível, aqui tem um porta objetos bem generoso deixa eu desligar o motor né, já mostrei, já mostrei o painel, não vamos ficar queimando gasolina então o porta objetos bem generoso ó, minha mão tá lá no fundo né, então cabe bastante coisa aqui que serve também como um descansa abraço central aqui pro motorista aqui no console do teto aqui tem porta óculos, iluminação os espelhos de cortesia aqui, os espelhos aqui nos para sóis também tem iluminação né, os dois o que mais que eu posso falar desse carro ó, tem sensor crepuscular então o farol acende de forma automática, não tem sensor de chuva e nem o retrovisor é fotocrômico aqui a abertura interna do bocal do combustível o volante né, tem regulagem de altura e de profundidade, tá o banco também tem regulagem de altura né, isso é normal né, nesse tipo de carro né o freio de estacionamento é no pé né, ele não tem freio de mão, é freio de estacionamento no pé porta luvas, tem aqui um cabo aqui pra, deve ser cabo pra iPod, esse tipo de coisa né vou mostrar aqui o banco traseiro, é espaçoso esse carro viu, esse carro é espaçoso você que tem família grande, você que gosta de espaço, esse carro aqui é uma ótima opção mesmo acabamento lá da porta dianteira aqui atrás também, tá com couro ou algum material que está imitando couro né, deve ser sintético saída de ar condicionado aqui pro banco traseiro, tem aqui nas laterais eu acho essa posição melhor do que a central, porque ali a central vira e mexe e quebra né criançada entra, mete o pé, quebra com facilidade, aqui não, aqui fica mais seguro tá, tem uma, as redinhas, eu não gosto desse tipo de redinha, porque elas, você vai colocando coisa aqui elas vão, elas vão ficando frouxas, ficam feias né, essas daqui estão intactas porque certamente os antigos proprietários não usavam pra nada tá bom, banco traseiro bem espaçoso, cabem, levam três pessoas aqui com conforto espaço pra perna de sobra, um baita descansa braço aqui com porta copos, tá ele tem apoio de cabeça né, a Sorrento tem apoio de cabeça pros três ocupantes mas infelizmente o cinto de segurança central é o subabdominal, ele tá enrolado aqui tá, só tem de três pontos pros passageiros das laterais isso é algo pra gente lamentar, isso é coisas, coisas de Brasil porque eu tenho certeza que a Kia não oferece esse tipo de, de corte de custo né, de corte de custos em países desenvolvidos, eu duvido que esse carro é vendido nos Estados Unidos, faltando o cinto de três pontos pro passageiro central fica aqui minha crítica, mas infelizmente ainda hoje, né, esse carro ainda é 2014 mas ainda hoje, 2017, muitos carros que são produzidos lá fora, que são vendidos lá fora com esses itens baratos e um item de segurança muito importante aqui eles vão e cortam, sei lá, qual é a economia que eles fazem quantos centavos que eles fazem de economia numa linha de produção mas enfim, bom, falando da roda desse carro, ela tem, é dezessete? não, é dezoito é dezoito, dois, três, cinco, sessenta, dezoito opa, ligou a Mercedona ali, tem uma, tem uma C63 AMG ali na frente que o dono da loja acabou de ligar, forte o carro, né, bom, os quatro pneus são originais freio a disco nas quatro rodas, suspensão desse carro, ó, independente, tá independente nas quatro rodas, o estepe fica aqui embaixo o porta-malas é enorme, porta-malas generoso, tá aqui, cabe bastante coisa ainda tem uma, uma área aqui embaixo pra, pra colocar, que também é generosa, cabe bastante coisa aqui aqui é quase o porta-malas de um carro normal, e ainda tem aqui a parte de cima então, porta-malas é algo que não falta, algo que não falta nesse carro vou mostrar o motorzão, esse carro tem motor 2.4, né, é, é um motor que eu considero ideal pra esse carro, quem quer mais potência, quem gosta de, de sobra de potência quem gosta de pegar a estrada e ter carro forte, aí tem que ser AV6 mas essa daqui, é, 2.4, ela tem 174 cavalos, é um carro que tem 1700 quilos dá uma relação peso-potência favorável, aí, abaixo dos 10 quilos por cavalo, né então, é um carro que anda bem, é um carro que anda bem, e não tem, não gasta tanto quanto uns seis cilindros, né, tem quatro cilindros, tá esse é o motor certo pra esse tipo de carro infelizmente, aqui no Brasil, muitos desses carros são oferecidos com o motor 2.0, que aí fica fraco gasta mais combustível, porque o carro é pesado e o motor não aguenta bem, né isso tudo por conta da nossa legislação, que acaba ficando mais caro o IPI de carro com, de carro acima de 2, de 2 litros, né, é mais caro então, vou dar um exemplo aqui da CRV, CRV lá fora, né, nos Estados Unidos ela é vendida com o motor 2.4, mas aqui ela vem com o motor 2.0, né bom, é isso aí, meus amigos, gostaram da gostaram aqui da Sorento, que eu tô comprando aqui pro meu cliente essa Sorento, então, vai lá pra São José dos Campos meu cliente Marcelo vai presentear a esposa dele, Cássia é, Cássia, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui certamente você já vai estar com o carro aí nas suas mãos, né parabéns, você tem um grande marido que tá te dando um baita de um presente tá, sucesso aí pra vocês e vocês, meus amigos, vocês um grande abraço e até a próxima